Renato, duas mulheres... Reclamei de maneira educada, não reclamei? Reclamou, você tá tão fino, desde ontem. Você gostou? Eu acho que foi essa queda que você levou que deixou você calmo, tranquilo. Tá mais calmo aí, viu? Serviu pra alguma coisa essa queda. Renato, duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de droga na zona leste de Teresina. Segundo a polícia, uma das presas já tem um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas lá na cidade de Valença. O Ivan Lima vai trazer essa história aí pra gente. A diretoria de inteligência, hoje comandada pelo delegado Tales Gomes, conseguiu realizar a prisão de duas mulheres. Uma delas, a Paulinha, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, e estava comandando o tráfico no bairro Vale Quintem, zona leste de Teresina. De acordo com as informações, os policiais fizeram todos os levantamentos pra poder chegar até ela. E no momento da abordagem, além da Paulinha, eles também realizaram a prisão da Márcia. Nós demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão, numa residência lá no Vale Quintem, após a gente ser acionado pela diretoria de inteligência, pela seccional de Valença do Piauí, a fim de cumprir o mandado de prisão da comarca de Valença, que a Ana Paula é investigada por tráfico de drogas. E aí nesse monitoramento, hoje nós flagramos a Paulinha, a Ana Paula conhecida por Paulinha, e a colega dela, a Márcia Daniela, saindo de uma moto da casa que a gente já tinha mandado de busca. Fizemos a abordagem e elas estavam com uma bolsa feminina, com cinco poções de droga, uma cartela de munição calibre 38 e um revólver calibre 32. Fizemos ali a detenção delas, imediatamente entramos na casa, onde nós encontramos um quarto com a mala com, acho que, oito, nove cartelas de munição 38, duas balanças de precisão e o kit completo de droga, crack, maconha e cocaína. A Paulinha já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e estava agindo juntamente com a Márcia na distribuição de entorpecentes ali naquelas regiões que ficam na circunviziança do bairro Vale Quintem. Agora, as duas estão aqui na central de flagrantes após um trabalho minucioso de investigação para poder tirá-las de circulação. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro, na notícia. Infelizmente, né, Renato, mulheres cada vez mais presentes no mundo do crime e no mundo do tráfico de drogas, né? É um empoderamento ao contrário. Verdade.